Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós ainda estamos aqui em Charleston, Carolina do Sul e nós decidimos fazer um passeio de barco, um ferry para a gente ir até um forte que tem aqui. E aqui do lado tem um aquário também. O aquário fica do lado, todos os criancinhos ali ainda... Ai, se der tempo a gente podia ir no aquário, né? Queria muito conhecer o aquário também. Mas agora a gente vai pegar o ferry aqui. Espero que tenha um agora para a gente pegar. Então, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, aqui é a entrada para você pegar o ferry, né? Que é o barco, para você atravessar o rio, para ir até o forte. de Sumter. Eu não sei como fala, gente. Não sei como se pronuncia. Mas estaremos indo lá agora. Bora lá. Eu acho que paga 35 dólares, se eu não me engano. Mas quando a gente chegar na boleteria, eu falo para vocês. Ai, não. 32 dólares por adulto, ó. Esse é o preço. E aqui, esse é o forte que a gente vai visitar. 32 dólares por pessoa, salgadinho, né? Mas a gente quer conhecer, então a gente vai pagar o preço. E olha só, pessoal. Aqui está dizendo que o tour é de 2 horas e 15 minutos, aproximadamente. E 1 hora a gente fica lá no Uno Forte. Porta giratória. Tem um cheirinho bom. Ai. Que susto. Tem várias fotos. Vamos lá. Vamos lá para a gente pegar o primeiro que saiu agora. Tem lugar aqui para comprar café, água. Nossa, está lotado. Devia ter trazido minha manta, gente. Está frio. Está mais ou menos uns 3 graus agora. Olha que lindo que é aqui. Olha a ponte estalhada. Ali é o aquário. Se der tempo, a gente vai visitar o aquário. Não sei ainda. Mas se der, que a gente quer voltar para casa hoje. Ai, que maravilhoso. Bom, pessoal. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Estou fazendo uma coisa diferente. Porque várias pessoas já me pediram para fazer vídeos diferentes. Mostrando pontos turísticos, lugares diferentes aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Então, aproveitem a paisagem, as imagens. Que eu vou tentar gravar o máximo possível. Bom, já estamos no ferry. Está bonitinho? Quero tirar foto aqui. Eu acho que a gente pode tanto entrar aqui para se proteger do frio. Ou... Não, mas aqui está lotado. Está lotado. Olha, a gente pode tanto entrar aqui para se proteger do frio. Ou lá em cima. Onde a gente quiser, na verdade. Nossa, olha aquele barco. Que gigantesco. Vamos lá. Não, mas aqui está. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí